Música 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 Bom, a gente está chegando aqui na Government A gente está a 16 graus A gente está ventando bastante O pessoal aqui já está sendo vacinado já estão convocando as pessoas na faixa dos 30 anos Depois eu vou mostrar para vocês o lugar onde eu tomei a vacina E é tudo muito organizado aqui da vacina A gente recebe um e-mail Aí você faz um agendamento em alguns locais que a gente disponibiliza A gente espera que eles mandem um e-mail para você um dia antes lembrando que eu vou falar para você de máscara, chegar um pouquinho antes Aí chegando lá Tem bastante gente para auxiliar Tem uma triagem Vocês só devem passar a carteirinha e o código que eles mandam também por e-mail Você prende a carteirinha de saúde nos atendentes A gente vai imprimir na hora A gente vai imprimir na hora um um cartãozinho Aí você já é direcionado para outra sala onde tem umas 40 mesas com enfermeiras e é coisa muito rápida é coisa de um minuto E já senta ali na mesinha A enfermeira faz algumas perguntas sobre o estado de saúde Ela fala as reações que você pode ter da vacina E Depois que você toma a vacina no caso foi a Pfizer que eu tomei Eles falam para você ficar ali aguardando 15 minutos e já tem um posto de atendimento de primeiros socorros caso você tenha algum problema Aí depois de 15 minutos você vai para casa Eles te dão um folheto Eu vou mostrar para vocês Com as instruções Se você sentir algum sintoma o que deve fazer E a segunda dose Eu perguntei para a enfermeira ela falou assim Se for necessário vai ser o mesmo procedimento do agendamento por e-mail e vai ser também a Pfizer ou a Moderna em algumas semanas Então a gente está aguardando aí receber o e-mail ou alguma notícia do governo se vai ser realmente necessário a segunda dose A gente está descendo a Government que é a rua dos pubs ou até o parlamento Vou ver se está aberta uma loja que eu gosto ali de uma loja como um kiosquinho de sorvete que só abre no verão Se não estiver aberto a gente volta para cá e compra um sorvete daqui Vamos lá Não é que as lojas aqui fecham selo, né? É umas 5 horas está tudo fechado E aí quem mora aqui nem turista quando vem tem o que fazer aqui à tarde e à noite Essa boutique é nova Olha, gostei dessa blusa aqui Hummm O que é isso? A gente vem... Se não tiver sorvete lá a gente vem aqui A gente vem aqui Olha essa camisinha Olha essa loja aqui é bem grande Mas tem uma loja muito boa lá no final da noite que eu acho que é bem grande Tem umas coisas um pouco mais sofisticadas Porcelana muito bonita Chegando perto do parlamento aqui Aqui são os Taxi Boat Aqui é o ponto de táxi Aqui é o ponto de táxi Wallstones também é muito bom esse restaurante Hã? O que que tá falando ali? Parece o carro da pamonha Que que é isso? É, o sorvete não tá lá não Hummm Olha o barco aí O barco chegou Pra visitar as baleias Tem esse barco mais simples, né? Esse barquinho mais simples Tem aquele lá O maior Vamos até o parlamento Seminar a reforma aqui O cara é toda a calçada Airshow O monumento da Rainha Vitória O monumento da Rainha Vitória Bem em frente ao parlamento Eles ficam da hora e tocam esse sino Na torre ali do museu Só quer fazer passeio de charrete Sem fim Sem fim Sem hipotese Tem uns protestos aí Pra proibição Mas Continua aí Aqui Aqui na lateral do parlamento Vou mostrar um pouquinho das flores aqui Aqui os jardins são muito bem cuidados Mesmo no inverno Tem que tem flor Tem que tem flor Tem as folipas Quer ir do lado de trás do parlamento? Quer ir lá do lado de trás? Tem Tem que tem Tem que ir pela rua Tem que ir pela rua Tem que ir pela rua Bom, eu fui na sobretaria da cor, mas a mãe diz que fechou. Deixa eu ver se essa daqui tá aberta. Das 10 da manhã às 11 da noite. Tá aberta. Tem uns bolos aqui. Olha esse. As bolachinhas. Ah, que bonitinho esse bolinho aqui. Bom, eu vou mostrar o que eu comprei. Eu vou mostrar o que eu comprei.